Cine Vitor de volta para falar de O Candidato Honesto 2. Estou aqui com o roteirista e com a atriz, protagonista, parceira de Hassum nessa jornada... Parceira de jornada. Nessa jornada política brasileira. Gursino, eu fiquei imaginando assim, onde você se inspirou para escrever esse roteiro? Falei, gente, de onde ele tirou toda essa ideia? Porque parece que é mentira. Parece que é mentira, né, cara? É muito engraçado, porque assim, quando eu terminei o prêmio do Candidato Honesto 1, eu prometi para mim mesmo que não ia fazer mais comédia política nenhuma. Porque a gente, assim, apesar de ter sido a maior bilheteria de 2014, a gente apanhou muito de todos os lados, da esquerda, da direita, de família, de amigos, sabe assim, de Facebook, de Twitter, ninguém conhecia, ninguém ia falar mal. Aí, ao mesmo tempo, outros vinham falar bem. Enfim, e aí, eu falei, caramba, dá muito ruído, né, tudo? Hoje em dia está tudo tão polarizado, né? Então, eu falei, não vou fazer mais. Só que o que acontece? Quando você vê a política brasileira, né, você vê que é uma chanchada pronta, né? Assim você fala, é uma comédia pronta. Então, não dá para deixar de tocar em alguns assuntos. Você fala, pô, não vou deixar passar essa bola, né? É, e tem coisas que a gente vê que acontece, a gente fala, não, se a gente contar, isso, botar num filme, ninguém vai acreditar. Se a gente falasse, exatamente, se a gente falasse, se tivesse um filme, vamos supor que não tivesse acontecido nada que aconteceu no Brasil nos últimos quatro anos e resolvessemos fazer uma ficção disso, você fala, aliás, é uma ficção, gente, mas assim, se a gente fizer uma ficção inspirada, pô, é muito maluco, e de fato, tudo isso aconteceu. E eu acho que bateu uma hora lá para a gente, assim, uma necessidade de registrar esse momento histórico, né? Porque o que acontece? O cinema dramático tem as suas dificuldades e a sua lentidão, às vezes, de produção, e a gente tem uma velocidade de produção nas comédias muito maior. Então, a gente tem oportunidade de tocar em assuntos muito quentes, muito recentes, né? Então, pô, por que perder essa oportunidade, né? Então, resgatamos, assim, um filme lá de trás nosso, Candidato Honesto, transformamos em uma franquia, agora tem o 2, né? E, assim, eu achei que foi muito válido, né? Foi muito, assim, eu acho que foi um bom toque, um bom registro, né? O Candidato Honesto já tinha feito um registro da política daquela época, né? Falando mais da corrupção e tudo mais, e agora nós temos mais um que é mais focado ainda, que é mais datado ainda, né? É um filme datado, mas datado de uma forma boa, entendeu? Assim, de registro. Então, vá se preparando que vai ter o 3, porque o negócio não vai mudar. Cara, olha só, eu gostaria muito de viver num país onde não precisasse fazer mais o 3 no terceiro filme, mas vou ver o que vai dar no terceiro, entendeu? Enfim, sei lá, assim, a ideia não é ter o terceiro, mas, cara, se o Bras... Nunca se sabe, né? Assim, já não prometo mais nada. Eu acho que tudo indica que vai ter, mas, enfim, a gente conversa daqui a alguns anos. Rosane, a sua personagem, acho que de todos, assim, talvez, eu, pelo menos, não é uma que a gente fala, ah, parece fulano, né? Mas elas, acontecem coisas ali que... É que eu não vou contar uma coisa que acontece, que é um spoiler gigantesco do filme, mas é coisas que acontecem no cenário da política brasileira. Quando você lê o roteiro do Candidato Honesto 2, qual foi a sua reação de ler, assim, e o que você encontrava naquilo? Porque é tudo muito parecido com o que acontece, né? Então, qual foi a sua reação de receber o roteiro do filme? Não, eu fiquei surpresa nesse momento do spoiler, né? Que a gente não vai dar. É. Eu fiquei surpresa e eu achei sensacional, na verdade. Dali pra frente, o filme toma um rumo que eu não esperava, assim, né? E que eu falei, cara, mas é isso, isso tá demais, é isso? Isso é muito legal. Porque, né, assim, estamos bem intencionados, queremos o melhor e tal, mas como que faz isso? Como que chega nisso? Tipo, boa intenção não resolve, né? Quando você... A Amanda é uma personagem que tá o tempo todo vendo de fora, por mais que ela seja jornalista e tenha o entendimento das coisas, ela não faz parte, né? Ela, assim como o espectador do filme, tá olhando aqueles absurdos e aí ela decide lutar pra melhorar as coisas. Mas... Mas é difícil a merda. Eu acho que muito, assim, a personagem dela traz uma discussão muito importante, porque a gente tá passando agora, a gente tá passando por um processo eleitoral, né? Enfim, a gente tá em plena época de campanha política, onde a gente tem alguns candidatos, né? Assim, tanto da esquerda quanto da direita, com discursos muito simplistas, entendeu? Assim, com discursos muito simples. E o filme traz uma complexidade grande, né? Assim, caramba, não é tão simples assim, entendeu? Quem entrar ali não vai bastar apenas as intenções, vai ter que ter competência, vai ter que saber negociar, escolher aliados, sabe, negociar com o Congresso. É difícil, né? Então, assim, não venha mais pra cima. Assim, eu acho que o público que for ver esse filme vai ver, olha só, não adianta um candidato vir com um discurso de ah, é 2 mais 2 igual a 4. Não, meu chato. Vai ter que aprender a lidar com tudo aquilo, porque o sistema realmente é complicado. E esse sistema não vai mudar tão cedo. Você mesmo... Vai mudar sem alguém que tenha o entendimento dos outros sistemas que saiba lidar com ele para mudar. E assim, e qual o sistema que pode vir e pode melhorar? Tem gente que já fala em parlamentarismo, por exemplo, entendeu? Assim, de repente entrar no último presidente agora e votar em um parlamentarismo no Brasil. Pode ser, entendeu? Mas, assim, será que é melhor? Então, assim, será que o problema é o sistema? Enfim, é uma discussão interessante. Eu acho que o filme propõe mais perguntas do que traz respostas. Até porque o Santucci é um grande diretor, né? Eu sou um roteirista, enfim. Nós não somos políticos, a gente só quis brincar realmente com o assunto e para fazer até mais perguntas para o público. E como você falou no começo, é um filme que chega numa época que agora que está começando, né? Já teve o primeiro debate. Exato. Você enxerga, você se preocupa, por mais que é uma comédia, mas você se preocupa em alguém acusar e falar que é o momento, é de usar esse momento, de trazer o filme num momento como esse. É porque eu acho que também ele funciona muito mais, claro, nesse momento. Exatamente, né? Porque é o assunto, né? De agora. Mas você se preocupa com isso também? Ou tem medo de alguma coisa que colocou no filme? Não deve ter, né? Eu só tenho medo que as pessoas não rirem. Aquela piada que não funciona. Tenho medo disso. Agora, vierem reclamar, podem reclamar à vontade. Assim, faz parte, entendeu? Eu acho, assim, a pessoa tem que ter muito pouco entendimento da vida e do que é uma comédia, do que é uma sátira, né? E, enfim, existem essas pessoas, mas tem que ter muito pouco entendimento pra, sabe, não levar tudo tão a sério, tão a ferro e fogo. Então, assim, eu acho que é o momento de se passar um filme desses, é o momento que ele traz questões pertinentes. E é aquela coisa, né? Quem se incomodar, obrigado. É bom incomodar as pessoas também, né? É bom incomodar. A gente quer isso. A gente quer isso. A gente não quer dizer as coisas como elas têm que ser. A gente quer provocar e quer ter as coisas que a gente pensar. A gente quer provocar, exatamente. E eu ia perguntar sobre essa pessoa. Eu ia perguntar como é atuar com essa pessoa, porque... Horrível! Segurança! Agora que ele chegou, como é que eu vou responder? Você conseguia se concentrar com esse cara? Eu vou sair, eu vim só falar com vocês. Mas volta, hein? Gente, não, eu tô me tendo pé agora, que é muita pergunta. Mentira! Mentira, mano. Tchau, 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 tchau. Tô aqui. É que eu queria falar com o Ciclo aí, pô. Quero fazer um tipo... Ciclo, cintou aí. Se tiver um roteiro. Tá legal. Dá uma chance, dá uma chance. A gente tá começando agora, esse cara tá começando agora. Tchau, tchau. Ele mandando eu não entrar, eu não entro, tá cara? Não, não, não. Nunca. Eu vou completar 300 programas, nunca aconteceu de uma pessoa se invadir. Essa a gente deixa. Trabalhar com ele todo dia é assim. É isso, é isso. Também. Mas o que eu gosto de falar também é que o Rasson é esse maluco, mas ele não é só esse maluco também, né? Você trabalhar com ele, ver ele em cena, o domínio que ele tem, a seriedade, sabe, ele conhece tudo, desde o enquadramento de câmera, todo o texto e tudo, assim, ele tem um domínio grande de tudo, é muito bom trabalhar com ele, um colega generoso e pirado, assim, quando tem que ser pirado. Eu imagino mesmo. Obrigado pela entrevista, sucesso pro filme. Valeu. E é isso, então. A gente tem mais o Candidato Honesto 2 aqui no CineVitor. E agora eu vou responder, quem vocês vão votar? Tô brincando. Opa, agora saiu. Assumo, espero. O Candidato Honesto 2. Fiz uma cagadinha aqui. Cuidado, irmão. Eita, porra!